O Egito é o país mais importante do Oriente Médio, apesar de grande parte do seu território estar na África, lembrando que o Egito também tem uma parte do seu país na Ásia, que é a Península do Sinai, o Egito é o país que media as relações entre os países árabes e Israel. Então, por conta da guerra envolvendo Israel e Hamas, o Egito aparece aí como um ator importantíssimo na dinâmica geopolítica do Oriente Médio. O Egito é um país singular, é um país com mais de 100 milhões de habitantes e grande parte deles vive no entorno de um rio, o Rio Nilo, um dos rios mais importantes da humanidade, se não for o mais importante. O Egito está numa crise absurda. Só para você ter uma ideia, um dólar equivale a 30 libras egípcias. Olha isso, uma total desvalorização. E um real equivale a mais ou menos 7 libras egípcias. É um país que tem o canal de Suez como sua principal fonte de renda, mas a exploração de petróleo e gás natural nas proximidades do Mar Vermelho e também o turismo, que é muito importante no Egito. Eu visitei o Egito faz pouco tempo, então essa aula tem aí embasamento de todas as minhas experiências que eu tive nesse país incrível que é o Egito. E essa figura aqui, o general Abdul Fatah Al-Sisi, ele venceu a última eleição com quase 90% dos votos. Algo assim, meio que absurdo para um pleito normal de um país ocidental, ter essa diferença tão grande entre os colocados. Fatah Al-Sisi, ele vai se fortalecer nos últimos meses porque ele vai ser um interlocutor importante do conflito entre Hamas e Israel. Como eu falei para vocês, se o Egito se posicionasse de uma forma mais veemente, contrária a Israel, levando aí a movimentação do exército egípcio na fronteira, os outros países do Oriente Médio poderiam ter uma posição muito mais aguerrida contra aquilo que Israel está fazendo na faixa de Gaza. Mas Fatah Al-Sisi, ele é um apaziguador. E ele tem aí os Estados Unidos como seu forte aliado. Lembro você que o Egito recebe dinheiro dos Estados Unidos desde a guerra do Yom Por, quando o Egito e Israel entraram em conflito, junto com outros países do Oriente Médio, Israel teve que devolver a Península de Sinai ao Egito, que tinham conquistado na Guerra dos Seis Dias. Mas o Egito aceitou a presença do Estado de Israel ali por conta de vultuosos empréstimos intermináveis que os Estados Unidos faz para a economia do Egito se manter na mínima condição possível. Já que é um país, mas muito, mas muito pobre. Eu conheço o Brasil e principalmente as grandes metrópoles brasileiras e eu sei, né, das áreas carentes do nosso país, mas no Egito a desigualdade é muito mais na cara do que no Brasil. É uma pobreza que está ali na sua frente ao andar no Cairo ou andar em Luxor ou em Édifo. É muito presente a miséria no Egito. Dá uma olhadinha nessa imagem dos meninos cantores que navegam no Egito pedindo um trocado aos turistas. Cara, é muito triste. Atualmente, o Egito passa por um processo de estabilização política, não econômica. Econômica está um caos. E o general Sisi, ele é um dos responsáveis por esse apaziguamento da política do Egito. Por que, Jean, o Egito está tão caótico aí no âmbito político? Porque nós tivemos a Primavera Árabe. A Primavera Árabe chega no Egito, as pessoas querem a saída do ditador Osni Mubarak e vão até a Praça Tahir. Eu visitei a Praça Tahir. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Praça Tahir, o ponto-chave da Primavera Árabe aqui no Egito. Só pra recapitular, a Primavera Árabe foi um levante popular que se deu início na Tunísia e se alastrou pro norte da África. Chegando na Líbia, derrubando Moammar Kadhafi e aí chegando aqui no Egito pra derrubar Osni Mubarak. E foi nessa praça aqui, a Praça Tahir, que nós tivemos os eventos mais tensos da Primavera Árabe egípcia. A população se fixou aqui durante dias, protestando, querendo a retirada do ditador. Conseguiram. E aí o que nós tivemos? A entrada da Irmandade Muçulmana. Esse grupo queria transformar o Egito numa teocracia, não conseguindo. Por quê? Os Estados Unidos e os países europeus apoiaram uma junta militar. A Praça Tahir foi um marco da Revolução Egípcia, que levou à deposição do ditador Osni Mubarak. Ele chegou a ser preso, depois ele vai morrer preso na cela, né? Você não sabe exatamente o que aconteceu com ele. E nós tivemos a primeira eleição direta no Egito, onde a Irmandade Muçulmana vence a eleição sobre a figura de Mohamed Mursi. Mas a Irmandade Muçulmana, ela não permanece no poder, já que ela queria instaurar uma teocracia nos moldes do Irã. Você imagina uma teocracia num país do tamanho do Egito, de um exército tão forte do Egito do lado de Israel. As coisas não ficariam boas para Israel. Com isso, os Estados Unidos vão intervir de novo, fornecendo o que? Subsídios para um outro golpe no Egito. Lembrando que Osni Mubarak sobe ao poder, também através de um golpe apoiado pelos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos apoiam uma junta militar para derrubar a Irmandade Muçulmana. A junta militar derruba a Irmandade Muçulmana, prende o Mursi e toma o poder. A junta militar falava que era uma espécie de transição. E governa por dois mandatos seguidos, alterando a Constituição do Egito. A fala seguinte, nunca mais o Egito vai passar o que passou na Primavera Árabe. Porque para muitos egípcios, o caos econômico que o Egito se encontra hoje é reflexo da Primavera Árabe. Muitos egípcios que eu conversei no Cairo me diziam o seguinte, olha, eu tenho saudade da época do Osni Mubarak. E candidata de novo e vence pela terceira vez as eleições. Mas são eleições que não são eleições as claras, como no Brasil, como nos Estados Unidos. Você tem eleições ali muito complicadas, onde organismos internacionais que fiscalizam os pleitos dizem que há corrupção. E essa última eleição me parece que não foi tão diferente assim, já que o Egito vence a eleição com 89% dos votos. Cara, absurdo. O Egito hoje faz parte dos BRICS, né? Dos BRICS+, é um país chave na geopolítica do Oriente Médio. É um país importantíssimo na logística global, já que tem o domínio do canal de Suez, né? Do transporte dos produtos europeus em direção à Ásia, passando pelo Mar Vermelho. É um país que tem uma boa produção de petróleo e também é um país que é histórico por conta aí do Egito dos Faraós. Contribuíram muito para a nossa sociedade contemporânea. Desce o dedo no like, se inscreva no canal e deixe nos comentários a respeito da influência dos Estados Unidos no Egito. Porque as coisas poderiam ser muito mais complicadas para Israel se não tivesse dinheiro e mais dinheiro dos Estados Unidos mantendo essa ditadura que persegue minorias, que persegue todo mundo no Egito. O opositor no Egito não tem vez. É absurdo.